Fala, meus amigos! Sejam bem-vindos! Eu sou Priscila Rezende, podóloga, e esse canal é pra você que gosta da podologia, tem curiosidade sobre o assunto ou quer cuidar melhor da saúde dos seus pés. Então, aproveita, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber toda a notificação quando a gente postar um vídeo novo, compartilha também esse vídeo pra que mais pessoas conheçam a podologia e deixa também o seu like, que é muito importante pra gente, assim a gente conhece qual conteúdo vocês gostam mais. E, bora pra o vídeo de hoje? E aí 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 Grande, né? Essa tava bem comprida. E você, como você viu, o que você fez muito, né? E aí, eu estou esperando, tá? Eu estou salvado, guardado de você. E aí, eu estou esperando. 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 Vamos lá. 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 Amém. 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 Ganhou um dedinho novo, né? Um pezinho novo. Que beleza. É muito bom, né? A sensação é muito boa, né? É... Cuidado com os pés é muito bom.